Senhor Estou Disposto Que me darás nos céus Desejo recebê-la Oh Glorioso Deus Senhor os Teus preceitos Disponho-me a cumprir E sigo os Teus conselhos Ao céu desejo ir Unido aos santos anjos Em glória viverei No Teu celeste reino Com Cristo grande Rei Senhor a Tua face Desejo contemplar Na glória incomparável Do Teu eterno lar Eu sinto a Tua graça Também o Teu vigor E nada me impede De honrar-te com fervor Amor 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 Obrigado.